Agora vamos falar de um acidente grave que aconteceu em Planaltina DF. Um carro capotou e várias crianças ficaram feridas. Que agonia quando eu vi isso. O acidente foi próximo à DF-131, que faz ali a ligação. Uma DF-205, próximo à escola classe Monjolo, que fica ali em Planaltina, no DF. A condutora, cara, ela perdeu o controle ali da direção. Saiu da via e acabou capotando. Estou parando aí em uma vala. Olha como é que o carro ficou. E essa vala é uma vala profunda, cara. Cerca de três metros de profundidade. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou, inclusive, a condutora do veículo e seis crianças feridas para o hospital regional de Planaltina. Apesar da violência do impacto aí, não houve vítimas graves. Todos eles estavam conscientes, estavam estáveis e orientadas. Vocês viram? E quando o bombeiro chegou lá, o carro ainda estava de cabeça para baixo. O bombeiro arriscando, porque aquele carro poderia se mexer. Arriscando a vida dele, foi ali. E começou a puxar as crianças pela janela do carro. Pela janela do carro. Olha a altura dessa vala, viu aí? Reparou aí agora a altura? Eu não sei como ninguém morreu nisso aí, cara. Olha a distância que está desse pessoal aqui em cima e o carro lá embaixo, cabeça para baixo. Eu não sei como ninguém morreu. São seis crianças feridas. Graças a Deus aí, graças a Deus, são ferimentos. E a gente não tem nenhum homem. Parabéns aí ao corpo de bombeiros, tá bom? Parabéns aí ao corpo de bombeiros.